Olá, você foi enganado. Durante décadas, a indústria vendeu essa cápsula amarela como se fosse um seguro de vida para o seu coração. Disseram que limpava as artérias, que protegia o cérebro, que aumentava a longevidade. E você acreditou? Todo mês gastou o dinheiro, engoliu isso no café da manhã, e o peixe dormiu tranquilo, achando que estava protegido. Mas e se eu te dissesse que análises laboratoriais encontraram níveis preocupantes de oxidação em até 90% das amostras de ômega 3 testadas no mercado? Ou seja, além de não ajudar, parte do que você está ingerindo, que está nas prateleiras, pode estar fazendo exatamente o oposto do que promete. Hoje eu vou abrir a caixa preta da indústria de suplementos. Vou te mostrar a guerra silenciosa entre duas moléculas. Vou explicar por que a ciência mudou de ideia e no final eu vou te dar um protocolo claro. Ou você joga isso no lixo, ou usa do jeito certo para proteger a sua saúde. Eu já te aviso, a informação sobre quem realmente deve tomar ômega 3 vai te chocar. Existe um grupo específico de pessoas que está correndo um risco cardíaco sério ao tomar ômega 3, achando que está se protegendo. É um efeito colateral que poucos médicos comentam, mas eu, como cardiologista, vou te alertar. Antes de continuar, já curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda o YouTube a levar essa informação para mais pessoas. E me conta nos comentários. Você toma ômega 3 todos os dias? Sentiu alguma diferença? Ou toma só por prevenção? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá, agora vamos ao que interessa. Vamos começar do início. Como é que a gente caiu nessa armadilha? Tudo começou com uma observação aparentemente genial. Os Inuits, lá na Groenlândia, consumiam gordura de baleia, de foca, diariamente, e quase não tinham infarto. A indústria olhou para isso e pensou, pronto, achamos o segredo. É o ômega 3. E o óleo de peixe virou ouro líquido. Colocaram em cápsulas, em ovos, no leite, em ração de cachorro, e claro, empurraram para você. A lógica era simples. O ômega 3 reduz a inflamação, baixa triglicerídeos, logo, quanto mais, melhor. Só que não. Quando a ciência moderna entrou em cena, essa história começou a desmoronar. Estudos recentes, inclusive publicados agora, em 2025, mudaram completamente o que se pensava sobre o ômega 3. Dependendo da dose e do seu perfil, quem você é, você pode estar cavando a própria cova sem perceber. E agora, entra um fator que quase nunca é discutido. Qualidade. Diversas análises laboratoriais mostraram que muitos suplementos vendidos sem prescrição chegaram ao consumidor já oxidados. Gordura oxidada é inflamatória. Ou seja, quem toma para reduzir a inflamação e pode estar inflamando ainda mais o corpo. Mas isso é só a pontinha do iceberg. Mesmo que você compre a cápsula mais pura do mercado, existe uma guerra química acontecendo ali dentro que pode anular os efeitos benéficos. Isso foi provado em estudos gigantescos. Dois estudos tentaram responder de vez se o ômega 3 realmente funciona. O primeiro foi o estudo Strength. Publicado em 2020. Mais de 13 mil pacientes de altíssimo risco cardiovascular. Gente que já tinha infartado, histórico pesado, com o coestente de cirurgia. Eles usaram exatamente o tipo de ômega 3 que a maioria das pessoas compram. Mistura de EPA com DHA em altas doses. Resultado? Nenhuma diferença. Infarto igual ao placebo. Derrame igual. Mortalidade idêntica. O estudo foi interrompido antes do fim por futilidade. Em linguagem simples. Não funcionou melhor do que o placebo. Do que nada. Agora o segundo estudo muda tudo. Reduce it. Publicado em 2019. Aqui está o detalhe crucial. Eles retiraram o DHA e usaram apenas Zepa puro. Altamente concentrado. Resultado? Redução de cerca de 25% dos eventos cardiovasculares maiores. Como infarto e AVC. Em cardiologia isso é enorme. Isso salva vidas. É maior que muitos remédios que vendem por aí para evitar o infarto. E aí vem a pergunta inevitável. Por que um funcionou e o outro fracassou? Porque o DHA pode estar anulando parte dos efeitos do EPA. E em alguns casos pode até elevar o LDL, colesterol ruim. Ou seja, aquela cápsula comum que mistura tudo pode estar sabotando o próprio benefício. Aí muita gente pensa. Então pronto. É só tomar EPA puro. Calma. Quando esses estudos foram analisados com mais cuidado, surgiu um alerta sério. Doses altas de ômega 3 começaram a aumentar o risco de fibrilação atrial. Principalmente em pessoas saudáveis. Meu irmão teve. Fibrilação atrial é quando o coração perde o ritmo. Ele estava tomando o ômega 3 e teve fibrilação atrial. Fibrilação atrial aumenta em até cinco vezes o risco de AVC. Ou seja, você toma algo que protege o coração e cria um problema que você não tinha. A própria Associação Americana do Coração American Heart Association deixa claro. O risco é dependente da dose. Quanto mais você toma sem precisar maior perigo. Mas atenção. Isso não significa que o ômega 3 seja inútil. Na verdade, ele é uma ferramenta de precisão. Isso ficou claro em um estudo publicado no New England em 2025. O estudo PISES avaliou mais de 1.200 pacientes em hemodiálise, renais crônicos, pacientes gravíssimos. Eles receberam 4 gramas por dia de óleo de peixe. Resultado, redução de 43% dos eventos cardiovasculares maiores. isso é gigantesco. Por que funcionou neles e falhou nas pessoas saudáveis? Porque esses pacientes tinham insuficiência renal e também tinham deficiência real de ômega 3 no sangue. E aqui está a virada de chave. A pergunta nunca foi ômega 3 funciona ou não. A pergunta certa é quem realmente precisa de ômega 3? A resposta não está na marca do suplemento, está nos seus exames. Então, quando faz sentido usar? Se os seus triglicerídeos passam de 500, eu prescrevo. Se você já infartou, colocou estente, mesmo com estatina, os triglicerídeos seguem acima de 150. Nesses casos, o EPA puro tem evidência forte. Veganos ou pessoas que não comem peixe podem usar doses moderadas, especialmente para cognição, mas sempre com critério. E se for comprar, atenção total à qualidade. Não confie no número grande na frente da embalagem. O que importa é a quantidade real de EPA e DHA na tabela nutricional. Procure selos de pureza como WIFOs. Se furar a cápsula e o cheiro for forte, rançoso, descarte. Para risco cardiovascular elevado, prefira formulações prescritas, sempre com orientação médica. E nunca ignore sinais como palpitação, falta de ar ou tontura. Nega doses por conta própria. São um erro. Agora, se você é saudável e busca benefícios cognitivos e anti-inflamatórios, a regra é simples. Priorize comida de verdade. Sardinha, salmão, atum. É assim que o corpo aprendeu a usar isso ao longo da evolução. Se quiser suplementar, tudo bem, mas sem exagero. Algo em torno de 500 a 1000 mg por dia é mais do que o suficiente. Então, ômega 3 não é milagre, nem vilão. É bioquímica. Quando bem indicado, na forma correta, pode salvar vidas. Quando usado sem critério, pode ser dinheiro jogado fora ou algo pior. E agora que você já sabe, existe outro suplemento muito famoso, o magnésio que muita gente toma errado. Será que você precisa dele? Esse vídeo está aparecendo aqui ao lado. Assista, curta, compartilhe, se inscreva. meu nome é André Vambia, cardiologista e até o próximo vídeo. Muito obrigado!